Então tá, um arranjo de coração especial pra vocês. Tenta descobrir que canção que é essa aqui, gente, ó. No comecinho. Sacanagem, né? Um, dois, três, quatro. Olha lá o nome dele. Uh! Alegria! Estátuas e cofres e paredes juntadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Uh! Se eu quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho Vai ter Nome de santo Quero um nome Mais bonito Quem sabe, canta aí, vai É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Me explica a grande fura do coronavírus São meus filhos São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais E é preciso amar As pessoas Pois como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma lota d'água Sou um grão de areia Você me diz Que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus Pais por tudo Isso é um absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer Vai lá que ele sabe, vai O que você vai ser Maravilha Amém Maravilha 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 Oh, I won't be afraid, I won't be afraid Yes, you'll snow me if you'll stand by me, stand by me So darling, darling, stay by me, oh, stay by me, oh, stay Oh, stay, stand by me, oh, if the sky let me look upon me Should tumble and fall down the mountain, should crumble to the sea I won't cry, I won't cry, I won't be afraid Yes, you'll snow, stand by me, stand by me So darling, darling, won't you stand, stand, stand by me Oh, baby, stand by me, stand by me So darling, 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 won't you stand, stand, ooh, stand, oh, yeah Oh, baby, stand by me, stand by me Sou uma gota d'água, sou um rão de areia Você lhe diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais É, pô Sim Hum Hum Yes Tem que que, eu filma, o Luca, quebra que gato É Deixa eu ver Nossa, legal Gente, obrigado, obrigado um beijo, deu, desabençoe não pode acabar, não pode travar falta dois minutos é isso? tá bom, então foi o maior prazer do mundo aqui obrigado Daniel obrigado Luca, obrigado Jonas, obrigado Deus obrigado mãe, obrigado meu irmão minha filha todo mundo, tá bom, você que está me assistindo você que comentou, você que compartilhou você que deu energia essa troca boa, esse apoio sempre dos patrocinadores